O cara falou que não dava pra sair no... Não vem, Leo. Não vem, Leo. Não, Leo. Não mata não, velho. Vou passar, hein. Não mata, velho. Vai aparecer o nome ali. Não, não, não. Hospital, cipa... Nossa, que manda nessa porra. E é um vídeo de quantos minutos, pelo amor de Deus? Eu vou editar, seu porra. Fica quieto, fica quieto. Oh, mano, não me mata, velho. Oh. Não vem, Leo. Não vem, Leo. Sai da ninguém, Leo. Tirotei, tirotei. Vai, MC Tom. Puc, puc, puc. Vem não, malandrão. Estratégica, vai, MC Tom. Invade, invade o mo... Sai daí, Tom. Invade o mo... Oi, Tom, oi, Tom. Sai daí, Tom. No pé ou na mão, no pé ou na mão, malandro? Meu nome é Zé Pequeno, caralho. No pé ou na mão, Leo? 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 Na pé? Na testa. Pum, pum. Ei, otário. Se liga, recolou o capacete. Vou plantar a bomba. Pode plantar, filho. Tô só dando rolê. Ah, vai vir desarmar, né? Caralho, cadê esse ar, doido? Caralho. Tô tudo em lugar do hospital. Cadê o ar, mano? Vou matar geral, hein? Ah, velho, cadê o ar? Cadê? Cadê o ar, mano? Aqui embaixo. Que lixo, velho. Ah, vou correr, vou pegar. Vou pegar. Bomba explodiu. Dá. Vem na trilha do bomba. Criado. Como assim, hein? Vamos encarar pela parede. Hum? Se encarar pela parede assim, hein? Cadê tu? Ah, já tá... Aqui já tá comprovado, filho. O ar é 100% funcional. Aqui, aqui, ó. Sai fora, Léo. Não mata, não, por favor. Ei, me encurralando aqui. Não mata, mano. Que que você é safado aqui? No pé ou na mão, Léo? No pé ou na mão? No pé, caralho. No pé, caralho. Fuck, polícia!